Salve, salve meus amigos! Muito bom dia a todos! Hoje eu quero estar trazendo para vocês os três alimentos que vocês precisam servir pelo menos uma vez para seu trica-ferro aí na semana. São três alimentos muito tops que vão estar sim ajudando na saúde do seu pássaro e dando aquele impulsinho que todo criador quer o pássaro cantar, beleza? Já fica com a dica top, dica de qualidade e eu já quero saber de vocês aqui que estão assistindo nosso vídeo qual fruta que você não deixa faltar para o seu pássaro, qual alimento que você faz? Poxa, esse aqui toda semana eu tenho que colocar porque faz a diferença, beleza? Vamos para o vídeo! Quando se trata de alimentação de trica-ferro, nós temos uma infinidade de alimentos para servir para a ave afinal o trica-ferro ele é um pássaro que come basicamente de tudo que você colocar na gaiola ele vai beliscar então nós temos que fazer uma seleção daquilo que vai melhor ser para o nosso pássaro aquilo que vai estar dando um gás a mais para ele poder cantar mais alto aquilo que vai estar influenciando eu não sei se você está vendo no vídeo, mas aqui no cantinho é meu trica-ferro onde eu puxo ele todos os dias para estar fazendo ele cantar mais e dentro dessas puxadas, dentro desse passeio, dentro dessas coisas que eu faço eu sempre utilizo alguns alimentos que vai estar aí ajudando, que vai estar dando aquele impulso para o meu trica-ferro cantar todos nós gostamos de alguns determinados alimentos mas será que esses alimentos que nós gostamos é adequado para o pássaro? podemos dar para o pássaro? eu quero falar para vocês primeiramente dois alimentos que vocês não podem dar para seu trica-ferro e depois vou estar falando aí de três alimentos que não podem estar faltando se você não me conhece, meu nome é Eliezo Alves, sou especialista na criação de pássaro nosso canal tem ajudado muitas pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora a botar aquele trica-ferro que está chebado, aquele trica-ferro que está corrido para cantar as nossas dicas, se você seguir elas certinho, aplicar, você vai ter sucesso o seu trica-ferro vai cantar, o seu trica-ferro vai reproduzir é só acompanhar nossas dicas, já confere se você está inscrito aqui no canal e vê se o sininho está ativado para você não perder nenhum vídeo basicamente a gente traz vídeos de manejo dia sim e dia não beleza pessoal? dois alimentos que você não precisa servir para seu trica-ferro muitas pessoas tem o costume de dar folha de alface pessoal, folha de alface esfria o trica-ferro, ele vai comer, vai mas ele tem algumas propriedades que deixam a gente mais calmo então não é indicado você dar folha de alface para o seu trica-ferro não dê porque isso aí não vai ser benefício para o seu pássaro o segundo é alimento que muitas pessoas colocam com frequência e que não é bom, não é que você não possa colocar não é que você não possa colocar mas o que você deve estar evitando colocar é a laranja você tem que colocar a laranja com cautela ou se não até mesmo o limão são duas frutas cítricas que o passarinho adora isso aí é fato trica-ferro adora a laranja trica-ferro se você botar e vai pegar o limão também mas só que você tem que ter cautela em fazer uso desses dois alimentos beleza? pode colocar, mas com cautela eu mesmo raramente dou laranja para o meu trica-ferro aqui em casa uma vez por mês e olhe lá beleza? agora quais são os três alimentos mais importantes para você servir para o seu trica-ferro pelo menos uma vez por semana sem se obter de dúvida você tem aquele alimentozinho que você gosta demais e hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês o primeiro alimento tá pessoal? o primeiro alimento esse aqui para mim é o top de linha por que é top de linha? vitamina A vitamina E lubrifica o bico pessoal, para quem não sabe a questão da vitamina A ela vai estar atuando tanto na questão da pena do passa está na coroação das penas fica uma pena mais bonita vai estar ajudando na formação do bico muitas pessoas pensam que o passarinho quando está na muda de bico tem que empurrar cálcio nele não mas aquilo que vai formar o bico do seu passarinho vai ser aí a vitamina A que vai estar ajudando na calcificação tá bom? então não pode faltar esse fruto beleza? primeiro com certeza é a manga pessoal olha só olha que manga linda então como que você vai servir a manga? você vai cortar a manga aqui pegar um pedacinho você não vai servir uma banda de uma manga dessa todinha para o seu passarinho primeiro porque aqui se você colocar uma manga dessa aqui todinha lá uma banda vai atrair muitos fungos os fungos vai estar pousando em cima da manga o passarinho vai estar com sumininho aqui ele vai começar a dar ácaros beleza? então sempre que você for colocar uma fruta para o seu passarinho coloca um pedacinho pequeno só para ele consumir ali em 20 minutos beleza? rapidinho e acabou o segundo alimento pessoal vamos ser um pouquinho mais rápido aqui para o vídeo não ficar grande tá bom? o segundo alimento eu não deixo faltar de maneira nenhuma porque rico em fibras tá bom? vai estar dando aquela moral para o passarinho vai estar ajudando no trato digestivo da ave você vai servir para a ave ela vai estar tendo uma melhor absorção tá? dos alimentos e vai estar ajudando na digestão sem falar nas vitaminas tá ok? é a folha do couve pessoal a folha do couve é excelente sério muitas pessoas desprezam essa folha aqui ó mas isso aqui para o tringa-ferro faz uma diferença enorme beleza? então sirva a folha do couve e por fim o último alimento que não está aqui é você pode servir tanto o tomate ou o milho verde tá bom? um dos dois aí é excelente eu prefiro milho verde ao tomate mas poxa nem sempre a gente consegue achar o milho verde tá? então não tendo milho verde você vai servir o tomate pessoal e vocês vão ver o tanto que o seu passarinho vai melhorar o rendimento vai estar aí com desempenho melhor beleza? vídeozinho corrido mesmo curto já deixe seu like compartilhe com os amigos estamos juntos sempre